E aí, tudo certo? Maravilha! Professor Cristiano Andrade de volta aqui no canal Marcos Zaba Matemática. Vamos resolver outra questão de física, agora envolvendo energia potencial gravitacional. Antes de começar, eu vou te fazer um convite, se você for novo no canal, para você se inscrever, clicar no sininho para receber as novidades, tem muito material bacana. E se você gostar, dá um like aqui, compartilha com a galera, beleza? Vamos lá então, uma caixa de 60 kg, então essa é a massa da caixa, né? 60 kg, está numa prateleira a 5,5 m do chão, essa é a altura, H, 5,5 m, sendo a aceleração da gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado. Então, eu vou colocar G, 10 m por segundo ao quadrado. Qual a sua energia potencial gravitacional? Ele quer saber a energia potencial gravitacional. Tá? Muito simples, é só questão de você aplicar a fórmula. Antes disso, você tem que verificar se está tudo nas unidades padrão do sistema internacional. Tem que ser, né? Energia sempre em joule, né? Pelo menos, a grande maioria dos exercícios é em joule. Você tem que verificar se todas as unidades estão no sistema internacional. Ok, a massa está em quilograma, beleza. Beleza? Se estivesse em toneladas, você teria que converter. Se estivesse em grama, você teria que converter. Se estivesse, sei lá, em libra, teria que converter. A altura está em metro? Legal. Está certinho, padrão. Poderia estar, por exemplo, em centímetros, teria que converter. Poderia estar em quilômetros, teria que converter. A aceleração da gravidade, 10m², dificilmente ele vai dar uma unidade diferente, tá? Mas se tivesse outra unidade, você teria que converter também. Como que você calcula essa energia potencial gravitacional? MGH. MGH. O M é a massa. O G é a aceleração da gravidade. E o H é a altura, né? Que em inglês é high, né? A altura é high. Então, energia potencial, massa que é 60, gravidade que é 10, altura que é 5,5. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar esse 60 aqui. Esse 10 para o 5,5 é só andar uma casa. É mais fácil de calcular. Vai ficar 55, certo? Então, multiplicar por 10, você aumenta uma casa do número. Quando é dividir por 10, divisão por 10, você reduz uma casa. Multiplicar, você aumenta uma casa. Aqui, para fazer a multiplicação, mais rápido você deixar o zero de lado, igual eu já ensinei em outros vídeos, né? Deixa o zero de lado, já abaixa ele direto. Então, 6 vezes 5 é 30. Vão 3 aqui. 6 vezes 5, 30 de novo. Mais 3. 33. Baixa o zero aqui. Certo? Então, vai dar 3.300. Então, energia potencial igual a 3.300 J. Professor, poderia ser escrito de outra maneira? Poderia. Quer ver, ó? Quando você tem quilo, alguma coisa quilo, por exemplo, quilojoule, ele já vem multiplicado por mil. Então, ficaria 3,3 quilojoules. Teria outro jeito? Teria. Você poderia colocar também no padrão da notação científica. 3,3, 10 ao cubo, joules. Também seria uma resposta aceitável. Você está com a vírgula aqui, volta uma, duas, três casas decimais. Então, são três, né? Três zeros, então 10 ao cubo. 3,3, 10 ao cubo. 3.300 Joules ou 3,3 quilojoules. Tudo é equivalente aí. Tem que ficar de olho, porque às vezes aparece no enunciado uma unidade aí que é equivalente, mas se você não estiver ligado, de repente você se perde. Tá bom? Então, é isso aí. Vídeo concluído. Espero ter sido útil para você. Gostou? Dá o seu like. Compartilha com a galera. Se for novo no canal, inscreva-se também para você não perder nenhuma notificação. E venha conhecer meu canal também, o canal Cristiano R. Andrade. Tem várias playlists aqui de física para você realmente chegar com tudo nas provas aí e aprender a fazer uma pontuação bem bacana mesmo. Um abraço aí. Sucesso para você. Valeu!